Música Hoje eu levantei pensando na vida dura que a gente tem Saí de casa atrasado mesmo correndo perdi o trem Tentei pegar o coletivo mas já não sabia mais ninguém O meu dia tá perdido, perdi e está o domingo também Que bom que tudo voltasse como no tempo de antigamente Quando o carro trans estava pela avenida tranquilamente Não se via acidente, tudo se via frequentemente Se alguém precisar de ajuda é muita gente ajudando a gente A floresta verde já se tão derrubando sem compaixão No caminho do sucesso que vive tristeza e destruição No plano de dança de gênero não é de ter arma ou poluição O nosso custo de vida já é problema sem solução Petróleo é a custo de um rolo e ninguém sabe até onde vai Seu preço já ajuda o dia a dois já machuca três animais Tô usando o meu carro só né de carro de especiais É o começo do fim e quem puder menos que chora mais Não, agora vai, agora vai, agora vai foi a apresentação de catrículo Que eu não engordo, papai tem que trabalhar hoje Tá bom? Só vai fazer uma apresentação ali pra eles ali Oi Oi Aí Ah Aqui em cima aqui assim Fica melhor aí o papel Senta no botinho aí Vai dançar uma patina Ai 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 Matou Aplausos Hoje eu levantei pensando na vida dura que a gente tem Saí de casa atrasado, mesmo correndo, perdi o trem Tentei pegar o coletivo, mas já não sabia mais ninguém O meu filho tá perdido, perdi, está o domingo também O meu filho tá perdido, perdi, está o domingo também Aplausos Aplausos Aplausos